O povo já decidiu O povo já decidiu O Brasil já mudou O povo quer mais, quer mais, quer mais Por isso vai fazer assim É vitreo, 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 vitreo É vitreo, 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 vitreo O povo quer mais, quer mais, quer mais Por isso vai fazer assim É 22, 22, 22 É 22, 22, 22 Olha Bolsonaro aí, gente Ele 22 Esse ano eu não dou bola pra ninguém Meu coração comigo está ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém Ele 22 é o capitão, eu me considero O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É do primeiro pulo a vitória do cabrinho O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É o mito